Fala galerinha, bem-vindos hoje a Fórmula 1 da Aston Martin, né cara? Nós estamos no time da Aston Martin agora e hoje nada mais nada menos vamos para o grande prêmio da Hungria. E galera, vamos lá, vamos para mais aí peças de desenvolvimento, né? A gente vai tentar aqui mais um pouquinho de treinamento para a gente conseguir mais alguns pontos. Lembrando que a gente está chegando na Aston Martin agora, então a gente tem que conseguir esses pontos para comprar nossas peças, cara. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, vamos acelerar, vamos pincar a mula aí e vamos tentar. Tirar alguns pontinhos aí. Vamos lá, vamos atrás dos pontos. Cara, para quem assistiu o primeiro conteúdo dessa corrida aqui, hein? Viu o Huggs reclamando muito das curvas, hein? Corrida tem muita curva. Corrida tem muita curva. Errei. Eu não errei, né? O carro deu uma embaraçada ali, na verdade. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, o programa terminou, mas não foi muito útil. Infelizmente, vamos ter de repetir. Tem que repetir, então vamos para os boxes. Qual foi o tempo que eu consegui, cara? Qual foi o tempo que eu consegui? Eu consegui... 1.25.273 eu precisava de... Nem mostra aqui, mas eu vou dar uma olhada lá quanto eu precisava. 1.25.273 eu consegui, né? Acho que eu precisava de 1.24.500, alguma coisa assim. Vamos ver quanto que eu precisava? Nossa, eu precisava de 1.23 Eu errei desde lá de trás Bora lá Nossa, esse carro da Aston Martin Ele tá realmente um pouco parecido com o carro da Williams, cara Nossa, eu precisava de 1.23 Vamos lá, boxe de novo Não tá fácil não, galera, tá difícil Não tá fácil Não tá fácil Vamos lá, mais uma vez Vou tentar essa mais uma vez Porque eu ainda tenho um pouquinho de pneu pra usar E depois a gente já tenta os outros dois Cara, eu preciso de um pouquinho de ponto, velho Eu não preciso de muito ponto, não Preciso de um pouquinho só Só pra no caso Se alguma das peças der errado Eu consegui refazer o teste Iniciado Resetar aqui, galera Espera aí Resetar aqui Rapidinho Quero aprender a fazer essa curva aqui, velho Não tá fácil de fazer essa curva aqui, velho A gente já tenta o teste Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse aqui eu não consegui absolutamente nada. Vamos pra outro. Vamos pro primeiro? Porque ele é de cinco voltas. Então se a gente errar um, a gente tem outro. Se a gente errar outro, a gente tem outro. E vamos tentando bater o tempo aí. Mas essa corrida realmente tá difícil, cara. É muita curva. Se a gente errar um, a gente tem outro. Se a gente errar um, a gente tem outro. Se a gente errar um. Se a gente errar um, a gente tem outro. Se a gente errar um, a gente tem outro. Se a gente errar um, a gente tem outro. Caraca. Esse carro é bom de pôr, viu? Eu vou ver um vídeo, cara. Eu vou ver ali o... Deixa eu voltar pros boxes. Deixa eu ver alguém fazendo aquela curva ali que eu não tô conseguindo fazer ela, cara. Eu não sei se ela tem que fazer de terceira. Eu não sei se ela tem que fazer de quarta. Eu só sei que meu tempo acabou, né? Eu não consegui ponto nenhum, velho. Tá muito... A corrida é muito difícil, galera. É muito difícil mesmo. Segunda marcha. Sexta, quarta, quinta, sexta. Aqui tem a redução pra quarta. Dá pra fazer até de quinta. Essa daqui, ó. Terceira. Segunda. Eles vêm bem na zebra. Eles abrem bastante em cima da zebra. Eles fecham bastante em cima da zebra. Cara, não vou conseguir nada nessa corrida. Galera, o negócio é o seguinte, cara. Vai ter que ter mais um episódio pro Treino Livre 2? Ah, não. Será que dá pra gente fazer nesse episódio aqui ainda? Terceiro Treino Livre, né? Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 Só que a corrida é difícil, galera. É difícil. Não é um mônaco da vida. Não é uma corrida muito complicada. Mas ela é uma corrida difícil. Não é uma corrida muito fácil. Vamos lá, vamos embora. Vamos para o terceiro treino livre. Já vou direto nessa de cinco voltas. Eu só tenho um pneu. Eu só tenho um conjunto de pneu macio. Nada bom. Dá para 11 voltas. Eu já vou gastar ele em cinco. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caramba. Caramba. A última curva, eu errei. Veio pra caramba. Caramba. Essa volta não foi boa. Precisamos melhorar. Caraca, velho. Caramba. 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 Meu Deus, que corrida difícil, velho! Caraca, galera, eu tô passando muito aperto nessa, viu? Virei antes de mais. Boxes, boxes. Pior que eu não tenho pneu, velho. Eu vou ter que ir pros boxes, mas eu não tenho pneu pra correr mais um. Cara, essa corrida é muito difícil, galera! Caramba! Eu não consigo tirar um tempo a menos do que eu já tenho. Eu tô tentando, já tem, cara, muito tempo. Eu não consigo tirar um tempo menor. Tipo, eu tô precisando de uma pontuação não tão alta. Não é uma pontuação. Eu tô precisando de uma pontuação pra, no caso, eu conseguir... Caso alguma peça dê errado, eu tenha uma pontuação, né? Mas, cara, tá muito difícil, velho. Tá muito. Muito mesmo. Que nem eu falei, não é a Monocor da Vida. Não é... não é aquelas pistas de... Esse circuito tá aberto, né? Que é na cidade. Mas é uma corrida com muita curva. Que dificulta bastante... É... O tempo, velho. Eita! Você está bem? Foi uma pancada feia. Desligue o motor e aguarde os comissários. É mesmo. Foi uma pancada bem feia. De novo, ó. Mesma coisa. Não abriu o suficiente. Que eu já errei feia até demais. Mano! Não gostei dessa corrida. Eu abri muito a curva. Mas da mesma forma... Mas da mesma forma... Eu abri muito a curva. Mas da mesma forma o carro saiu pra fora, velho. Tô de cara com essa corrida. Ela é o tipo de corrida que... Um erro. Você passar na zebra um pouco a mais. Você passar... Na zebra um pouco a menos. É um tipo de corrida que você passar um pouco a mais. Ou um pouco a menos. Você perde... Segundos, cara. E... Isso dificulta demais a corrida. É... Por isso ela é tão difícil. Ela é uma pista com muita curva. E... Que nem eu falei, cara. Se você passa um milímetro errado... É... Você perde todo o tempo que você tinha pra fazer a corrida. Você perde um segundo e já era. Perdeu. Essa é a parte... Essa é a parte difícil dessa corrida. Nesse programa, queremos que se concentre na técnica de economia de combustível. Tire o pé e passe pela entrada da curva para economizar o máximo. Mantendo-se no tempo de volta mínimo. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tire o pé e passe pela entrada da curva. Tchau, tchau. 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 Caraca, cara. Tchau, tchau. Tchau. Certo, você não foi bem o bastante nessa volta. Tente de novo. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Boxes, boxes, boxes Consegui mais um, eu acho Cara, no último treino Eu consegui tudo, tudo que eu precisava É, consegui mais um Consegui duas pontuações Faltou a última, mas não vai dar tempo, galera Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês No último treino aí, o pneu médio, cara O pneu duro, né, aliás Conseguiu fazer coisa que o pneu O macio não estava conseguindo fazer Então, deu bom, deu ótimo Conseguimos aí as pontuações Que a gente precisava E agora é só a gente ir lá Para o qualificatório Não sei como vai ficar o qualificatório não, mas tomara que fique muito bom Galera, vou ficando por aqui Valeu, valeu, fui, tchau, obrigado Vocês estão chegando e não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E deixar aquele like maravilhinho Valeu, valeu, fui! E aí E aí